Eu te amei, desde a primeira vez Te desejei, hum, demais Sonhava a noite inteira com você Te quis da tarde até o amanhecer E tudo conspirou, você e eu E o amor entre nós, dois aconteceu E é divino, é tão lindo E hoje eu tenho tudo isso Com você vivendo amor mais lindo Que eu sonhava ter É divino E arde a fogo o amor que a gente faz Te quero todo dia, cada dia mais É divino Sonhava a noite inteira com você Te quis da tarde até o amanhecer E tudo conspirou, você e eu E o amor entre nós, dois aconteceu É divino E hoje eu tenho tudo isso Com você vivendo amor mais lindo Que eu sonhava ter É divino E arde a fogo o amor que a gente faz Te quero todo dia, cada dia mais É divino É divino É divino É divino É divino Alistaz Obrigado.